A Polícia Militar fechou uma rinha de galho nesse fim de semana na cidade de Bauru. Vocês não sabem como é que o Helder, meu colega de trabalho aqui na TV, entrou para me dar as notícias, porque ele que participou da edição desse material e ele ficou chocado com as imagens. E quem mexe com isso não se choca, né? Destrói a vida de um animalzinho, põe o animal para se matar dentro de uma rinha e não ter o mínimo de piedade, misericórdia, acha graça. Vocês vão ver na reportagem, tem um aí que o Paulo Soares entrevistou no momento em que ele estava sentado dentro do camburão lá. Acha graça do que faz. Sete pessoas que estavam no local foram lá levar uma ideia com o delegado depois desse flagrante. Põe na quadrada ali. De acordo com a polícia, sete pessoas estavam nessa rinha no momento em que os policiais chegaram, depois de uma denúncia anônima. E olha, a constatação de maus-tratos aos animais aqui é constante. A gente observa por todos os pontos. Esse galo, por exemplo, está amarrado. Seria possivelmente uma das próximas vítimas. Aqui um outro galo amarrado também. Olha, o Marcos Gesiel está mostrando para a gente um outro galo amarrado também. A briga de galos em si acontecia nesta piscina. Eles eram colocados, as aves eram colocadas aqui nesse local. Inclusive uma delas muito machucada, muito ferida, ainda dentro da piscina. Esse galo estava brigando com o outro que está aqui do lado de fora. Também bastante ferido. Se observa ali no pé dele, uma fita adesiva prende uma pequena espora. É com essa espora que os galos acabam brigando. Maus-tratos aos animais, a denúncia foi feita, a polícia chegou e conseguiu deter esses sete homens. Nós vamos conversar com os policiais para obter mais detalhes a respeito dessa ocorrência. A polícia militar chegou no exato momento em que a briga de galos acontecia. Soldado Valdecir está comandando a ocorrência aqui. Soldado, qual foi o cenário? O que é que vocês se encontraram quando chegaram ao local? A gente ficou bastante impressionado devido ao estado que estavam os animais. Bem machucados, quase que mortos, dois galos. E mais instrumentos para a utilização nos galos, que utilizam medicamentos para anestesiar os galos no momento das brigas. E várias pessoas ali no momento que ocorria a briga. E também uma certa quantidade de valor que a gente não consegue associar ainda se é por causa das apostas. Muito obrigado, soldado Valdecir, pelas informações. Olha, além dos galos, foram sete pessoas encontradas no local. Os galos, alguns deles muito machucados. E doze pássaros silvestres. Todos sem anilha, sem a regularização necessária junto aos órgãos competentes, como o Ibama, por exemplo. Dois dos pássaros eram curiosos, ameaçados de extinção. O pessoal da polícia ambiental está neste momento fazendo a autuação. E o registro também dessa situação dos pássaros silvestres que foram encontrados. As aves vão ser apreendidas, encaminhadas, apresentadas na DELPOL. Vai ser elaborado a autoinflação ambiental, devido a ter duas em extinção. E tem essas outras também todas sem autorização do órgão ambiental competente. Esse homem, um dos sete detidos pela polícia, admite na maior cara de pau ser o dono do galo que foi encontrado na piscina. Estava apostando lá ou não? Não, eu estava brigando um galo. Um galo seu mesmo? O meu mesmo. Um frango novo. Nós estávamos experimentando ele, né? Para ver se dava bom de espora, mas quando eles chegaram aí, eles mandaram nós sair para fora, os galos ficaram brigando lá dentro. Você sabe que isso é crime ambiental? É crime colocar o galo para brigar? Não, crime eu sei que é, mas... Era um franguinho para experimentar, para ver se dava para tirar a raça, para cruzar com o galinha. Mas, aconteceu isso, sem mais de falar não. Não é uma imagem agradável de ver, né? Não é de um bichinho todo, né? Estrupiado, como vocês viram aí, desse galo, que foi pego ali na boca. Os caras foram pegos com a boca na botija pela polícia militar, que foi averiguar essa denúncia ali na região do Parque Viaduto, na cidade de Bauru. Olha, espora presa aí no pé do galo, né? O galo é um bicho que não pensa, gente. Então, põe ele para brigar, ele briga. Até porque, ah, é um comportamento natural do animal, né? É assim que faz a seleção natural da espécie, os mais fortes sobrevivem. Tá bom, gente. Isso na vida selvagem. Onde é que tem galo na vida selvagem nesse mundo, né? Onde é que tem? E tem um imbecil de um jurista brasileiro também, que defende com veemência, inclusive com artigos publicados em jornais de grande circulação, que isso aí que você está vendo é uma cultura e que tem que ser liberada. Existem pensadores que gastam tanto tempo de suas vidas para defender a barbaridade. É o ser humano promovendo aquilo que ele não gosta de ver, por exemplo, entre os similares, né? Você gosta de ver gente machucada na rua? Você gosta de ver homem com homem brigando? Criança brigando? A gente mostrou aquela imagem de duas meninas se estapelando na porta de uma escola em São Manuel. Quem é que fica feliz de ver um negócio daquele, né? Então, para com isso, né? E a polícia, a legislação brasileira, os nossos legisladores e até a sociedade precisariam se envolver. Nós estamos mostrando aí todos eles que foram flagrados nesse ponto onde havia uma rinha clandestina. Não tem rinha legal, né? Uma rinha escondidinha ali no Parque Viaduto. Gente, então todo mundo tem que se mobilizar para, em vez de ser um crime de menor potencial, como é a promoção desse tipo de divertimento, transformar em cana, em cadeia, quem acaba sendo flagrado aí com briga de galo, né? Três dos envolvidos assinaram o termo circunstanciado. É isso que dá. Vai lá, assina um TC na delegacia e é liberado. Vai responder em liberdade, né? De acordo com a Polícia Ambiental, o dos envolvidos foi multado em R$ 5 mil, por praticar maus tratos animais e um outro homem que estava no local terá que pagar a multa de R$ 15 mil por manter a espécie da fauna silvestre em cativeira e eu duvido que paga. Eu não estou aqui defendendo o erro, não. Mas eu duvido, duvido, porque essas entidades ambientais também lavram as multas, entregam o documento e o camarada não paga. Tinha que pôr na cadeia, enquanto não pagar, não sai. É só assim que vai funcionar. O respeito, estava lá, achando graça, dizendo para a nossa equipe, ah, vou sair na Record, porque sabe que não dá nada. Vai na delegacia, malemar o delegado, pode ainda dar uma escovada no caboclo desse.